Você está ouvindo Jornada do Vôlei A questão do saque, como é que você faz o parâmetro nesse jogo? Obrigado, obrigado, acho que foi um jogo bem equilibrado, apesar de ser 3x0, não foi a cara do jogo Até a metade do terceiro sete estava 2 ponto a ponto, a gente acabou sendo um pouco mais competente no final dos dois primeiros setes E eu acho que é isso, é um jogo assim, é difícil manter o cuno no mesmo nível de um jogo assim o tempo inteiro Que é um grande equilibrado, a gente ossoza, como é que nós fizemos alguns golpes ruins, a gente sabia que ia ser assim Mas o importante de tudo é manter o foco na situação para na hora que precisar ganhar os pontos que a gente precisou E como você falou, saque no ponto que a gente não demorou um pouco para entrar no jogo A gente acabou colocando mais isso que a gente está acostumado, a gente é um inimigo A gente costuma errar muito pouco no saque, e hoje acabou observando mais o que a gente está acostumado em claro Mas acho que o importante, apesar de ter errado bastante saque, a gente achou uma forma de conseguir sair com a vitória Então, acho que é mais importante achar dentro da dificuldade as formas de conseguir sair com a vitória Tem pesado muito para o Sérgio ter reparado até pelos últimos jogos, até por horário inteira É um time muito frio, né? Erra pouco, e tem um time muito constante, né? Você acha que realmente essa questão, essa irregularidade que o Sérgio tem, tanto o lado emocional quanto o técnico Tem sido a fórmula do sucesso para essa temporada? É, eu creio que sim, acho que principalmente a partir do retorno, assim que cresceu bastante no campeonato Principalmente nesse aspecto, né? O aspecto de manter a concentração, manter a presa Mesmo no momento de dificuldade, estando atrás do atar, não dispersar, não perder a cabeça no jogo Continuar um pouco batalhando e que as vitórias vieram e conseguiu construir apesar das dificuldades Então, acho que esse foco é fundamentado para frente, para primeiro lugar buscar a vaga na final E depois buscar o Sérgio Sérgio, o que é muito objetivo? Para encerrar, vamos deixar de esquecer, é, a gente tem aí cinco partidas aí, né? Claro, se vocês não decidirem antes, é uma enquete Na verdade, são cinco jogos e muitos disputados, né? O que que vai pesar nessa questão? A gente comentou sobre a frieza da equipe, a questão tática, técnica, a equipe tem mantido esse equilíbrio O que que vai decidir, principalmente agora que vocês jogam bora de casa? O que que pode ser realmente divisor de águas para essa classificação? Uma coisa muito importante agora, a gente já tem um jogo daqui a três dias de terça-feira, né? Então, é importante recuperar, apesar de ter sido três a zero, hoje estava muito quente Estava muito cabafado, muito úmido, então a gente teve dificuldades muito grandes Um trato físico, então eu creio que a recuperação agora vai ser fundamental para a gente Poder chegar lá na segunda-feira, fazer um treino pré-jogo E está em condições de estar na casa deles, em busca da segunda vitória A gente sempre é óbvio, sim E a gente não sabe, são duas grandes equipes, pode ser papo do jogo A gente espera que não, a gente quer matar mais rápido possível Mas o mais importante é trabalhar para respirar agora, descansar para chegar bem para a sua terra Obrigado, é bom descanso aí, sucesso! Obrigado! Esse foi o Éder Central, um dos destaques do SESI Arthur de Figueiredo para a Rádio Polo Esportiva A Rádio do Vôlei A Rádio de Todos os Esportes Rádio Polo Esportiva A Rádio de Todos os Esportes A Rádio Polo Esportiva 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 A Rádio Polo Esportiva